Música Olá pessoal, como havia dito então, hoje nós estamos aqui com o Amauri e o Maurício também conhecido como Maú Eles fizeram um documentário aí, Todos os Santos do Pop ao Rock e eles vão nos contar essa história, esse documentário foi exibido e onde será novamente exibido, enfim Pessoal, primeiro muito obrigado por vocês terem vindo aí para nos contar essa história do documentário que vocês fizeram que é muito importante e vai ficar para a história, não é? Valeu, a gente que agradece Diga para mim, como que começou essa história de fazer o documentário, o documentário trata da história do Rock de Avaré, é isso? Então me conta a história do Rock de Avaré, como começou? Então Wagner, Encena Filmes é uma produtora independente, da qual o Maú e eu fazemos parte E antes da gente falar do documentário propriamente dito, acho que vale a pena a gente ressaltar os outros documentários, rapidamente, claro Com certeza Os outros documentários que a gente já fez Ótimo, excelente Nós começamos com o primeiro documentário que a gente fez foi da Ponte, Carvalho Pinto Na época, então, o secretário Gilson Câmara me convidou para fazer, eu fiz junto com ele Em seguida, nós fizemos o documentário da Escola Matilde Vieira, quando completou 110 anos Logo na sequência, nós fizemos do criador, o lado B, o criador, o verdadeiro criador da E-Mapa É um documentário interessantíssimo, porque ele tem uma, o Mano Nogueira tem uma história em Avaré Que muito pouca gente conhece, por estar nos bastidores da E-Mapa E, se eu não estiver me esquecendo mais nenhum Mas o documentário Teixeira também Principalmente o do Teixeira Que é outro documentário também que envolve a música de Avaré É um grande músico, que é o Teixeira, o mestre Teixeira Recentemente faleceu Faleceu recentemente Mas a gente teve a oportunidade de ver em vida isso A gente adiantou o documentário para ele poder participar e foi no local, assistiu o documentário E o legal, principalmente, é que ele passou o bastão, na época O documentário passou o bastão por Altino, que é outro chorão também E, assim, foi emocionante para a família dele, para o Altino também, para a gente também, né? Com certeza E onde a gente encontra esses documentários? Nós temos um canal no YouTube que é o Encena Filmes Encena Filmes Isso Para não confundir, porque existe uma outra Encena Só que a grafia é a grafia do nosso É E-M-N Encena E-M-N-C-E-N-A Encena Filmes É no YouTube É uma brincadeirinha É um canal do YouTube Onde estão todos os nossos documentários Inclusive, filmes O meu parceiro aqui, o Mau Ele tem um filme É uma história dele É As Voltas Nós fizemos As Voltas É um filme interessantíssimo O roteiro dele É interessante e didático mesmo Porque aborda sobre um velho golpe Que volta e meia acontece Que volta, né? Que se chama As Voltas Volta e meia acontece Até em Avaré Que é o famoso bilhete impermeado Então é bem didático Como funciona É lógico A história é fictícia A gente tenta no final do filme Dar uma lição Nos golpistas, no caso Mas é o modus operandi Dos golpistas De qualquer cidade interior Que tem Até na capital também Esses são os documentários E quais os filmes Que estão lá Nesse YouTube Nesse canal Tem todos os filmes Os curtas, no caso Tem longa Também tem O Gosto da Morte Que é um longa Que foi o primeiro O primeiro filme Que tem mais de uma hora E os curtas E esquete também E os documentários, claro Então, para falar das esquetes E dos curtas A maioria deles Numa época em que A Secretaria de Cultura Promovia Festivais de cinema Aqui em Avaré Muitos desses materiais Que estão lá no YouTube Foram premiados Em primeiro lugar Em segundo lugar Mapa cultural Mapa cultural A gente foi defender O filme do Maú As Voltas Lá em Sorocaba Numa etapa Do mapa cultural Esses documentários E os filmes Que vocês fazem Os curtas Isso, aquilo Além disso daí Vocês mandam Para outros eventos Ou concursos Para participar? Então, alguns sim Porque antigamente Em Avaré Tinha o Ensina Ensina Que é o encontro Cinematográfico da Avaré E era uma competição Até pouco tempo atrás Teve como amostra Mas era competição Antigamente Então, incentivava Vários pessoas Que lidam com a arte cinematográfica Para a produção E o Ensina É uma prova disso Outros acabaram Outros Assim Mas o Ensina Continua Até fica a dica Para a Secretaria De Cultura Não deixar a peteca cair Porque Foi um trabalho Tão árduo Levantar Grupos Pequenos grupos De cinema Começaram a surgir Vila Real O Ensina Filmes E vários outros garotos Com suas câmerazinhas E começaram a fazer produções E tal Para participar Desse evento Então Com a troca De secretário A gente percebeu Que tudo isso Meio que deu uma esfriada Então a gente gostaria A gente sempre Continua nativo É a vivaz Independente Isso a gente continua Continua fazendo Continua fazendo Inclusive A gente Como a Maria falou Independente A gente não tem apoio A gente gasta dinheiro É isso que eu ia perguntar Sai tudo do bolso É altruísta O negócio A gente gasta do bolso A gente tem a ideia Você falou Como surgiu O documentário Todos os Santos Esse documentário Todos os Santos Da música Só saiu Graças a brilhante ideia Aqui do meu amigo O Maú Que é um camarada Que esteve sempre envolvido Na música Desde sempre E aí um dia A gente falando Sobre os documentários Todos que a gente comentou aqui Eu falei Maú Eu tenho três opções De documentário Eu não sei o que fazer Aí o Maú Veio com a ideia Ah, vamos fazer um documentário Contando a história Do rock em Avaré Bingo Isso surgiu Depois Logo Depois do documentário Teixeira Aliás, na mesma noite Que a gente apresentou O documentário Inclusive Faz mais de anos Mais de anos Inclusive A gente ficou trocando e-mail Com uns rascunhos Do planejamento Tinha uma pessoa Que iria fazer A narração Para a gente Do filme Mas um pouco depois Ele faleceu também Que seria o Clóvis Guerra O Clóvis O Clóvis também Eu ia fazer um projeto Com o Clóvis também Então Um pouco depois Ele faleceu Infelizmente Mas ele aparece no documentário A gente conseguiu Uma imagem dele Falando sobre uma banda Que está no documentário E isso Quando passa Quem lembra do Clóvis Quando vê a imagem dele Se emociona Não tem como se emocionar É uma figura importante Para mim principalmente Antes de tocar Eu escutava A Rádio Avaré Aliás No meu tempo De pivete De adolescente Era Rádio Avaré Panorama E ele tinha um programa Naquele tempo Que demorava Para vir a formação Para a Avaré Para o interior E tal Época de vinil E tal Ele tinha Ele trazia muita coisa De São Paulo Muitas coisas E tocava na rádio E tinha um programa Que se chamava Frequência Rara Que é todo lançamento Ele trazia E no meu serviço lá Eu um pouquinho Antes de ir embora Quatro e meia da tarde Rádio Avaré E o Clóvinho Falando sobre as novidades Então foi Principalmente um educador Musical para mim Sim Depois lógico Eu fiz a música mesmo Mas o Clóvis Desde Assim Desde eu entender Por gente Participa da Minha vida musical A parte da música E da Dos filmes Isso aquilo É uma coisa assim Que Vocês tem formação Ou é paixão Na parte da música Ou uma outra informação Então Nesse caso Nesse caso Foi uma coisa Prazerosa Porque O que está no documentário Tirando uma coisa em outra Ou eu fui testemunhar E eu participei Então eu não quero falar Que participei Porque fica uma coisa Uma arrogância Mas Ou eu testemunhei A formação de várias bandas Ou participei De várias bandas Que estão lá Mas O Amorio também A gente era Adolescente A gente sempre quis tocar Mas É uma história Os anos 80 Foi assim A gente Pra montar banda A gente era amigo Vamos tocar Vamos tocar Mas o que? A gente não tinha Nem no sol É Mais ou menos É assim Só de amizade Então eu vou chamar Esse amigo Esse colega de classe E tal Você vai tocar guitarra Você vai tocar bateria Eu não tenho bateria Vamos improvisar Você não tem guitarra Vamos violão Não tem baixo O que é baixo? A gente achava Que é um violão De quatro cordas E assim Só de amizade Que começou Hoje em dia Várias dessas pessoas Estão até hoje Com músicas Inclusive O Marcelo Ornella Que dá aula aqui O Du Javara Que toca Que são contemporâneos Da gente O Ronaldo 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 Então No estúdio A gente gravou Algum áudio Ele cedeu o espaço Para a gente gravar A entrevista dele E o áudio Na narração O Marcelo Era uma pessoa Gente Eu acho que se fosse ele Até hoje Eu não seria músico Porque foi uma das primeiras Pessoas que me convidou Para tocar em banda Que legal E ele falou Quando eu entrevistei ele Ele falou da paixão Que ele tem pela música E o estúdio dele É de primeiro mundo Muito bem montado Inclusive ele dá depoimento Também no documentário Ele fala da banda Falange Vermelho Falando na gíria Ele é do Dinossauro Também do Rock E com o documentário Já em curso Depois que a gente idealizou Começou a botar em prática Lá se foram De 80 a 100 horas De gravação 36 entrevistados Começamos em Fevereiro, março Final de fevereiro Assim Pegar a mão na massa Para gravar Final de fevereiro E terminamos praticamente Em julho mesmo Uma semana antes Porque assim Quando você faz o documentário A gente vai aprendendo Na prática também A gente tem uma ideia Só que a cada entrevista Parece que surgem mais fatos É verdade Então a gente vai estendendo Chega uma hora Como é que a gente vai contar Toda essa história Assim, condensar Isso, o Amaury fez mágica Para todas essas horas De edição Para ficar em duas Em menos Uma hora e 53 minutos Então o Amaury fez mágica Quantas horas Foi o total De gravação? Entre De depoimento Tem entre 80 e 100 horas De gravação Condensou para 1,53 Tudo em Várias histórias Que ficaram de fora Mas a gente vai dar um jeito De ficar É, escutar a atenção A gente vai dar um jeito De, o Amaury no caso Vai dar um jeito De contar De publicar No YouTube Umas coisas assim Umas coisas Interessantes Não dá para fazer o segundo? Todos os Santos 2? É possível É possível Porque nós temos Um excedente de material Que facilmente Caberia um segundo Documentário Muito Tem muita imagem De arquivo Interessantíssimo É um Então a gente A gente mesmo A gente não sabia Que a gente tinha coisa Na nossa mão Que a gente não sabia Que tinha valor histórico O Amaury mesmo A gente lembrou Ó, tem uma gravação Em tal Em 96 Vocês tem? Tenho Ah, inclusive foi o Amaury Que gravou Lembrava que tinha gravado Eu lembrava Que tinha gravado Então a gente Resgatou coisas Da gente mesmo Assim Que fica numa caixa de sapato No guarda-roupa E a gente colocou Esse material No Youtube E foi tão bacana A recepção Das pessoas Porque ali Está a história De muita gente Então Com quanto tempo? Duas semanas De postagem No Youtube? Em duas semanas Quase mil visualizações Quase mil visualizações Foram as pessoas Que foram no local Quase 200 pessoas Claro Que isso se deve Ao fato De que há 36 entrevistados Todos eles Têm família Ah, mas mesmo assim Todo mundo Tem Uma reprodução grande É E a história De muita gente ali Então É um Valeu muito a pena Foi um trabalho Assim Sensacional Que cada vez Que eu assisto Eu assisti aquilo Um milhão de vezes Editando Então você acaba Assistindo um milhão de vezes Você até decora As falas Tem muita história Boa Dentro do documentário No próximo bloco O Amaury vai contar Algumas histórias Que não estão lá Aguardem Então você vai Então eu estou Desculpá Temos